Então, a matemática tem fórmulas que são bem simples e, se a gente souber interpretar, não precisa decorá-las. Notem só, parece não intuitivo, mas, quando a gente observa o que acontece quando a gente multiplica duas variáveis aleatórias e a gente tira o valor esperado delas, a gente vai ver que esse valor esperado da multiplicação vai ser grande quando elas tiverem uma tendência a ter o mesmo sinal, por exemplo. Quando a variável aleatória x tem um sinal positivo e a variável aleatória y também, a multiplicação das duas vai dar um valor positivo. Quando ambas têm sinal negativo, por exemplo, uma é menos 3, outra é menos 4, o produto também é positivo. Se elas têm valores com sinal trocado, aí o produto delas vai ser negativo. E se isso altera de uma forma aleatória e sem nenhuma dependência, ou seja, às vezes o produto entre elas é positivo, outras vezes negativo, de tal maneira que, quando eu tiro a média, isso se cancela, então esse valor esperado do produto entre elas vai ser próximo de zero e a gente diz que elas não são parecidas, elas não têm uma correlação. Então, notem que você multiplicar duas coisas e observar o resultado na média já dá um indicativo de similaridade. É isso que a gente vai explorar. Então, a gente vai definir correlação como simplesmente o valor esperado de multiplicação. Quando as variáveis aleatórias são complexas, a gente tem que cuidar para que a matemática fique mais bonita. Então, muita gente, por convenção, adota o segundo argumento como tendo o complexo conjugado dele, certo? Só que, notem só, se eu estiver lidando aqui com a variável aleatória X tendo um valor médio de um milhão e a variável aleatória Y tendo um valor médio bem pequenininho, na casa de milho, alguma coisa, eu estou com ordens de grandezas tão diferentes que isso vai impactar a minha análise. Os resultados numéricos vão ser impactados. Então, para isso, a gente costuma tirar a média dessas variáveis. Ou seja, não deixá-las ir para essa multiplicação com as médias influenciando demais. E aí a gente define esse coeficiente que a gente chama de correlação como tendo no numerador a covariância. Isso é um pouco confuso, porque, nota, esse coeficiente é chamado de coeficiente de correlação. correlação não tem subtração da média, mas a gente define esse cidadão como covariança. Ou seja, covariança, a gente, antes de multiplicar, a gente extrai a média. Então, vejam só, a definição da covariança entre X e Y é, eu pego a variável aleatória X, mas antes eu tiro a média e aí eu multiplico pelo Y tirado a média, conjugado. Certo? E, além disso, eu também normalizo pelo desvio padrão. Então, por isso, a partir dessa divisão pelo desvio padrão, é que esse Rho está restrito à faixa de menos 1 e 1, independente das magnitudes. E ele é bem útil porque a gente quer observar só se uma coisa aumenta, se a outra aumenta ou se diminui. Então, a gente normaliza para se livrar dos valores de magnitude. E, quando a gente está lidando com números complexos, aí essas multiplicações vão acabar precisando ser interpretadas como matriz, porque você vai ter interação entre a parte real e a imaginária do outro número, a parte real e a real do outro número. Mas, quando as variáveis podem ser assumidas reais, fica um pouco mais simples de lidar. Então, a covariança pode ser escrita como o valor esperado do X e Y menos a média do X e do Y. Certo? E aí tem umas definições que são importantes, que é, quando a gente diz que as variáveis são não correlacionadas, se elas forem reais, isso vai implicar no valor esperado do produto delas ser igual ao produto das médias. Ora, plugando isso daqui, então dá para ver que, para essas variáveis não correlacionadas, a covariança vai ser zero. Lembrando que isso funciona bonitinho assim para variáveis reais. E aí, como a gente disse antes, o Rho é restrito a menos 1 e 1.